Senhor Presidente, companheiros aqui presentes, queria aqui registrar a presença hoje aqui na LERJ do vereador Paulo de Paraty, está aí conosco, esteve aí para um breve café, onde a gente discutiu lá o convênio do DR de Paraty, também vou pedir a ajuda do meu deputado, do meu amigo, vizinho de gabinete, o Gustavo Tutuca, que tem uma base naquela região, Paraty está com um novo prefeito lá, na eleição suplementar, o Vidal, então a gente fica feliz, aproveitando a vinda do Paulo aqui, agradecer a bela votação que tivemos em Paraty, e a gente também está destinando uma emenda de 200 mil reais para a Secretaria de Agricultura, para a confecção, reforma e ampliação do orto municipal lá em Paraty. Então, a gente está aqui iniciando essa semana de trabalho, muito feliz com a visita do Paulo, e agora também eu vou receber a visita da vereadora Natália, de Conceição de Macabu, para um próximo café. Agradecer que o presidente, desculpa que eu atraso um pouquinho, nosso presidente, grande aqui todo dia com a gente, então muito obrigado, uma boa semana de trabalho para a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.